Bem, primeiro estudo eu quero te falar que essa é a mais nova loja, a Companhia do Tapete em Curitiba. Essa loja aqui de Santa Felicidade, novinha, Carlos. Ainda maior, melhor, porque a variedade continua cada vez mais opções, né? Perfeito, só mais de 300 metros quadrados de loja, com mais de 12 mil metros quadrados em tapete nas quatro lojas. Muito bom isso, viu? A maior variedade da cidade, com certeza. Que legal. Bom, quero falar do Chegg. Olha, o Chegg você pode fazer sob medida. Por exemplo, Carlos, você tem várias opções de cores aqui. Olha, são tapetes lindos. Agora tá usando... Olha, várias cores. Home Theater, muito isso aqui, os quartos, né? Sem sala de estar, sala de jantar. Olha só que legal. Tem duas alturas a partir de 180, 1 metro quadrado. Muito bom. Cheque sob medida. Quer ter noção de tamanho que dá pra fazer? Olha só esse pequeno aqui da parede. Que tamanho é esse tapete, Carlos? Ele é gigante, não é isso? 3x4, Neno. Olha só que legal. Enorme. Vai ficar lindo na sua casa. Agora, tem outra opção bacana com preço legal. Promoção aqui de inauguração na nova loja, Carlos. Esse tapete aqui, olha só que sensacional, gente. Pra sala de TV, Carlos. 1,60, 2,30, Neno. Seis parcelinhas de R$99,00 apenas. Muito bom, gente. Olha, facilidade pra você, Clemshop. O Companhia do Tapete continua na Vila das Torres. Tem a Germano Maier lá no Alto da 15, aqui nas Mercês. E agora essa nova loja, Santa Felicidade. Mano Ribas, número 4824-3372-3699. É o telefone daqui. Companhia do Tapete. Vem comprar o senhor.